olá pessoal eu sou claudio mendes eu comprei uma bomba aqui uma bomba solar eu vou abrir aqui pra gente ver como que funciona essa bomba pretendo fazer um esquema ali uma bomba solar promete funcionar diretamente ao painel solar tá mercado livre e comprei pra gente ver como que funciona essa bomba isso é interessante né vamos ver aqui como funciona essa pode ser usada em irrigações tá pessoal que tem sítio aí vai ajudar bastante essa bomba funciona diretamente a placa solar é a promessa dela tá uma placa de trezentos e quarenta ou trezentos e trinta watts pesadinha hein é bem pesada aqui está a bomba nossa bomba funciona diretamente ao painel solar você vê que os conectores aqui ó pesada é bem pesadinha aí estão as informações dela aí o tp 272 watts tamanho o que de tensão entre 44 volts atenção máxima de 100 basão máxima de 1500 litros hora e o controlador interno 272 watts é isso aí são as informações dessa pequena bomba né bacana que conecta o painel solar diretamente aqui positivo e nós temos o positivo e o negativo é legal né parece que parece que é uma polegada para vocês o que é uma polegada o que é a saída e entrada aqui embaixo tá bom legal daqui a pouco trazer o painel solar também comprei tudo junto comprei o que está para não ter problema você consegue comprar separadamente mais barato mas eu fui com medo de comprar separado e não funcionar então comprei o kit justamente para evitar dor de cabeça tá eu vou trazer o painel para vocês agora abrir o painel solar aqui nós temos o painel que chegou né é que é bem embalado cuidado frágil totalmente embalado vamos aí nesse que o processo de tirar da embalagem muito bom e aí enbalado e aí 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 Meio rápido, o rapaz falou que dá pra chegar quinta-feira que vem, chegou hoje, quinta-feira. Bastante embalado. Vem aqui uma, acabo de cortar aqui pra não precisar tirar ele todo. Duas camadas de isopor. Então é isso aí. Tirou. É protegido com o lobão aí. E aí, lobão? Tá tchau, pessoal. Tá tchau, tchau, tchau. Mercadoria vem de São Paulo. Aqui o plástico bolha. É bem embalado. Aparece que tá perfeitamente, tá? Tem quebrado nenhum, tem nada. Acabar de tirar depois. Tchau, tchau. Aqui. Tchau, tchau. E aí, ó. São painel de trezentos e cinquenta watts. Bem grande, né? sozinho funciona a bomba perfeito estado tranquilo está gerando energia tranquilo mas deve estar testado já tá bom é isso aí pessoal comecei a fazer aqui as ligações para fazer o teste vamos fazer alguns testes com ela coloquei aqui um aqui é uma polegada é um cano difícil de achar inclusive eu vou fazer uma cano que é de rosca esse aqui é de cola de 3 quartos tipo colocar uma redução aqui não tem problema que a pressão vai dar pressão aqui eu vou colocar uma datadora para mangueira aqui na frente vou fazer alguns testes com ela então aqui é a saída que a entrada de água aqui é a entrada eu vou colocar esse cano aqui ó pegar esse cano aí coloquei aqui a princípio vou puxar uma água da piscina para a gente ver como que ela funciona tá foi todos os testes com ela a placa celular ligado diretamente aqui positivo e negativo fazer alguns testes para ver a pressão dela lá na piscina tá depois eu vou fazer um bobeamento de água lá ver como que ela funciona então ficou legal ficou bem feito demais da conta que não é o que vai ficar nela se precisar fazer teste para vocês para filmar para vocês ver como que a bomba funciona na prática tá então vamos lá para a piscina e aí você vai ver o primeiro teste aí gente ficou bacana demais tá puxando de baixo né é bacana demais né ligação nenhuma só a placa realmente é muito bacana é isso aí se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada inscreva-se em nosso canal dá uma curtida aí no tudo ok eu tenho que fazer várias coisas para fora valeu grande abraço a todos é isso aí é